Sempre foi uma menina que gosta de ir na igreja e lá tinha um rapaz muito bonitinho. Apesar de eu ser muito tímida, eu troquei uns olhadores com ele. Só que ele era sobrinho da amante do meu pai. Amante não, porque o meu pai casou com ela, mas como ela foi amante quando o meu pai tava com a minha mãe, eu chamo ela de amante até hoje. Então eu não queria me aproximar e nada do tipo, porque eu não queria nenhuma conexão com o povo, né, dessa nova madrasta que eu tinha. Então, ele era um menino muito bom, assim, na igreja, né, ele tocava na igreja, todo mundo gostava dele, ele era bonito, ele era querido, só que na época eu tinha 13 anos de idade e ele tinha 18. Então também, pela diferença de idade, eu me mantinha muito na minha. Teve uma vez que ele até pediu pra ficar comigo, sabe, atrás da igreja, e eu falei que não, até porque eu era menina da igreja, eu fui criada lá dentro. Então, por mais que eu via que o meu pai lá da igreja fez o que fez com a minha mãe, eu não queria seguir aquele caminho. Então, tudo que era errado pra mim, eu evitava. Porque eu falava, não quero fazer nada de errado, porque eu não quero ter fama de gente que faz coisas erradas. Sempre evitei. Bom, eu lembro que ele começou a conversar comigo na época pelo messenger do Facebook, e a gente trocava super ideia, conversava pra caramba, e eu respondia a ele, a gente se tratava bem, ele falava que eu era muito bonita, eu falava que ele também era bonito, né, mas eu tinha um pouco de receio dos assuntos que a gente poderia vir a falar, então eu demorava pra responder, eu ficava na minha. Enfim, um dia, ele me convidou pra ir na célula que tinha toda quarta-feira na casa dele. E eu achei super legal, porque a célula que tinha lá era a célula dos jovens. Só podia ir a partir dos 14 anos, mas como eu já ia fazer 14 anos no próximo mês, eu decidi aceitar o convite. E nesse início, a gente foi. Só que ele sempre morou meio que afastadinho, era como se fosse uma chácara. E essa chácara é uma chácara que recebia o acampamento da igreja, os amigos, as festinhas da igreja, a galera ia dormir lá, porque tinha vários quartinhos, parecia uma chacrinha, assim, com vários quartinhos, sabe? Então eu fui, fui de carona com um grupo de jovens que estavam indo, e os meninos, as meninas, eles sempre dormiam por lá, porque lá tinha piscina, lá tinha campo de futebol, então era normal a gente ir pra dormir lá. Beleza, a gente foi, fizemos a célula, foi incrível, foi muito bacana, eu amei aquela célula, sabe? Tinha sido incrível, a galera já do culto de jovens me receberam com boas-vindas, porque eu já ia fazer 14 anos, então eu já ia começar a fazer parte daquele grupo de jovens mesmo, e decidimos ir dormir. Lá, como eu disse, parece uma chacrinha, tem vários quartos, só que nesse dia a gente decidiu colocar todos os colchões dos quartos na sala, todo mundo junto, pra todo mundo dormir ali na sala, porque a gente ia fazer um cinemão. E nisso, cada um, as meninas ficou de um lado, os meninos ficou do outro, fizemos aquele cinemão, foi super legal, foi super divertido. Mais ou menos no final de tudo, da festa, quando todo mundo já tinha gente dormindo, outras pessoas estavam acordadas e tudo. Esse sobrinho da minha madrasta, que cresceu dentro da igreja, ele me chamou pra conhecer o quarto dele. E eu falei pra ele que não e tal, e ele falou que tava tudo bem, que ele só queria me mostrar a chácara, até porque eu ia começar a fazer parte da célula de jovens, e que tipo, ali ia ser quase que a minha casa também, né? Então, pra eu ficar à vontade, ele só queria me mostrar os quartos, os banheiros, a casa, porque eu não tinha conhecido ainda, eu cheguei já na hora do culto. Falei, ah, tudo bem, então. E fui. Quando nós chegamos, a gente chegou em um quarto dele. Ele me mostrou todos os quartos, me mostrou o banheiro, me mostrou o marinha que tem lá, que ficam os livrinhos que a mãe dele escreve, super bacana. E aí ele chegou na parte, ele disse, não, esse aqui é o meu quarto. E eu falei, ah, legal, ele falou, entra. E eu fiquei um pouco assim e entrei. E aí ele foi e fechou a porta. Nisso que ele fechou a porta, ele começou a me beijar. E eu, tipo, dei aquela travada, assim, pra trás, sabe? Eu fiquei assim, até porque eu era bebê, eu nunca tinha beijado na boca na minha vida. Então, eu fiquei, tipo, com muita vergonha. E falando pra ele que não, só que ele, ele foi e me puxou, tipo, pra cama. E a gente sentou na cama. E ele deitou e, tipo, me deitou também. E ele começou a pôr a minha mão nas partes dele. Foi na hora que eu falei, para, não, eu não quero. Isso não é prometido na nossa religião, isso é errado. Até porque, na minha cabeça, eu queria era beijar o meu marido, casar virgem. Eu tinha outra perspectiva de ele, ele já tinha me beijado. E eu já tinha criado a fanfic naquele beijo na cabeça. Eu pensei, pronto, ele me beijou, a gente vai casar. Mas aí ele queria que eu pegue nas partes íntimas dele. Sai louca, eu nunca peguei nas partes íntimas de ninguém. Como que eu vou fazer isso? Eu mal tocava nas minhas partes. Enfim, eu saí de lá, falei pra ele que tava desconfortável, que não ia ser legal as pessoas beijando saindo do quarto juntos, que eu não queria. Eu fui abrir a porta, voltei lá pra sala. Ninguém viu, ninguém falou nada. Continuei na minha. Beleza. No outro dia, eu tava em casa, a gente começou a conversar de novo pelo Messenger. Ele mandou uma mensagem assim, você deveria ter vergonha de ter dado em cima de mim. Eu tenho namorada. Eu acho. Aí eu falei, o quê? Uma deprede, o quê? E uma interdação. Ele falou assim, sim, você veio dentro do meu quarto, ficou tentando me beijar à força. Você deveria ter vergonha do que você fez. E eu falei, você tá louco. Você... E eu fiquei tipo, o que ele tá falando? E eu, com 13 anos de idade, minha pura inocência, falei pra ele que isso não tinha acontecido. Falei, não foi isso que aconteceu. Você sabe que você é quem quis me beijar. Ele começou a falar assim, mas se você não me mandar uma foto sua, nua, eu vou contar pra todo mundo o que você tava fazendo. E eu falei pra ele que eu não ia mandar nada. E ele começou a falar, pois, então se prepare, que eu vou contar pra todo mundo que você me agarrou. A minha namorada tá sabendo que você tentou ficar comigo, a igreja inteira vai ficar com vergonha de você. E eu comecei a implorar pra ele, pelo amor de Deus, não faz isso, não me expõe, não conta pra ninguém, eu não fiz nada, eu não queria fazer nada, eu nunca tinha nem beijado na boca, por favor, eu te imploro. Nossa, eu comecei a fazer um escândalo ali no Messenger, porque era a minha forma de me defender. E ele falou, então manda a foto que eu não conto pra ninguém. É só você mandar a foto que eu não vou contar pra ninguém. Eu fui lá no banheiro, fiz uma foto morrendo de medo, e mandei uma foto pra ele, sabe? E eu lembro que quando eu mandei a foto, ele me bloqueou no Facebook na hora. E eu já fiquei morrendo de medo. Só que na minha cabeça eu falei, ah, pelo menos ele vai me deixar em paz, ele não vai falar nada, vou ficar em paz. Beleza, era a quarta, né? Essa conversa foi na quinta. Quando eu cheguei domingo na igreja, todos os jovens da igreja, os garotos estavam rindo de mim, as garotas estavam rindo de mim, tava todo mundo sabendo o que tinha acontecido, ele mostrou a minha foto pra todo mundo da igreja. Falando que eu tava dando em cima de mim, que eu tava tentando ganhar ele, que eu tinha mandado a foto pra convencer ele de eu ficar comigo, que eu tinha tentado agarrar ele na casa dele, e que eu tinha me trancado dentro do quarto dele pra beijar ele. E sabe qual que é o pior? É que ninguém vem conversar comigo pra me perguntar a minha versão da história. Todo mundo acreditou no que ele disse, porque ele cresceu dentro daquela igreja, e por mais que eu tenha crescido dentro da igreja também, não foi dentro daquela igreja. Eu tinha ido pra aquela igreja ali nos meus 10 anos, então tinha uns 3 anos que eu frequentava aquela igreja, mas 3 anos é o suficiente pras pessoas virem também, ou ter alguém que me defendesse. Não, nem as minhas próprias amigas, que eu acreditava que eram as minhas amigas, chegou em mim, me defendeu, falou comigo, muito pelo contrário, uma delas chegou e me falou que ia contar pra minha mãe e pro meu pai, e eu fiquei morrendo de medo, e eu já tava desesperada, contaram pro meu pai e pra minha mãe, meu pai e minha mãe não me bateram, até porque meu pai não é exemplo nenhum, né? Mas a minha mãe ficou muito decepcionada comigo, perdeu a confiança em mim, falou que eu era suja, que ninguém ia querer casar comigo, que ninguém ia querer ficar comigo, começou a me culpar, começou a falar que eu era vergonha, né? E o que aconteceu? Eu acabei não indo mais pra igreja, minha mãe não me bateu, mas eu não voltei mais até a igreja, não aquela igreja, eu me afastei totalmente de Deus. Hoje tem 16 anos, eu tenho 16 anos, tem dois anos que essa história aconteceu, e eu me envolvi com outros tipos de pessoa, eu frequento ambientes deploráveis, eu comecei a usar droga, eu comecei a fumar, eu comecei a ingerir álcool, eu comecei a mudar totalmente quem eu sou, e eu sinto, sabe, que eu tô totalmente perdida, eu ainda tô perdida, eu não sei o que eu quero da minha vida, eu não sei como eu me curo disso, eu me sinto muito mal, e fico me perguntando se a culpa realmente é minha, de ter acontecido tudo isso. Meu amiguetes, tudo bem com vocês? A importância de você explicar o que pode, o que não pode, quais são os limites, quais são as regras, como você identifica uma pessoa, que pode querer ultrapassar os seus limites, gente, diálogo é tudo, né, infelizmente, essa vítima, porque ela é a vítima, ela tá perdida, porque provavelmente ela não tem apoio, né, porque como a gente falou no podcast, que eu sou apresentadora agora, o maior trauma, depois da vítima ter sido abusada sexualmente, ou ser exposta, exposta, ou ser assediada, ou qualquer aspecto desse nível, é ser ignorada por um adulto depois, é ser culpada por um adulto, é ser rejeitada por um adulto, esse trauma talvez é pior do que o trauma do abusador e do assédio, porque a necessidade de um pai e uma mãe abraçar um filho, proteger um filho, e defender um filho, é muito importante, provavelmente você tá perdida, porque você não teve esse apoio, esse carinho, esse afeto, né, você tá sendo rejeitada, então o que tá reverberando dentro de você, não é nem a foto que foi espalhada, mas sim a culpa que os seus próprios pais deixam você sentir, e isso faz com que você queira buscar algo que te tire da realidade, por isso que você começou a usar drogas, por isso que você começou a beber, por isso que você começou a criar outros tipos de vícios e traumas, pra tirar essa dor de dentro de você, e o pior é que se eu falo pra você, ai, trabalha no seu espiritual, foi dentro de um ambiente espiritualizado que você sofreu essa agressão, então você precisa de um tratamento psicológico, você precisa de alguém que te ame de verdade, alguém que te abraça, alguém que cuide de você, então mesmo a distância, sinta-se abraçada por mim, Paulo Abaldi, saiba que eu amo a sua vida, saiba que eu oro pela sua vida, saiba que você não é culpada, e que existe esperança, você ainda é nova, e pode dar um lindo testemunho, quando você se curar de tudo isso, entendeu? Não desista da sua vida, não entregue a sua vida pro mal, acredite, você foi uma vítima, e você pode usar os gatilhos que você teve, a mentira que te fizeram, a forma que você foi enganada, e alertar outras pessoas, que os pais também não dialogam, que os pais não conversam, que os pais não direcionam, que os pais não apoiam, você pode ser esse apoio pra essas pessoas, Então não desista, acredite, a sua vida só está começando, esse foi um episódio, e o seu pai e a sua mãe, infelizmente não tiveram orientação suficiente, pra te orientar, por isso que eles tiveram a decisão, que eles tiveram de te fazer sentir culpada, então ignora totalmente, o que eles fazem, busca a sua cura interior, busca você se curar, busca você sair de onde você está, e você transformar a sua própria vida, porque você tem esse poder. Vocês também que eu estou de laranja, todos os vídeos do meu canal desse mês, eu vou estar com essa roupa, porque o Maio Laranja, é exatamente o mês, em que nós combatemos, a sexualização e exploração, de crianças e adolescentes, no Brasil, a cada três crianças, é abusada sexualmente, por dia, a estatística, é que meio milhão de crianças, são abusadas por ano, e só 7,5%, realmente denuncia, chama as autoridades, então é muito importante, assim como outubro rosa, novembro azul, nós começarmos a falar, sobre o Maio Laranja, se conscientizar, paz, educação sexual, parte através de você, falar com seus filhos, é prevenir, com que um assediador, consiga ultrapassar, os limites dessa criança, se você ver que o seu filho, caiu rendimento na escola, começou a mudar o comportamento, repentinamente, não está querendo comer, se tornou muito agressiva, dá água para o vinho, está com feridas e machucados, está se sentindo para baixo, está tendo síndrome do pânico, se aquela criança mudou o comportamento, analisa, e gente, 71% dos casos, de abuso sexual infantil no Brasil, parte de pessoas, dentro da nossa casa, pessoas dóceis, pessoas boas, pessoas amáveis, pessoas amigáveis, pessoas que nós confiamos, ah, então nós não podemos confiar em ninguém, não podemos confiar em ninguém, mas é claro, que a gente precisa de outras pessoas, para nos ajudar com os nossos filhos, então, aí, dialogar com os nossos filhos, são quatro regras, a primeiro, é ensinar a criança a falar, não, não pode tocar, se o agressor não respeitou, pede para essa criança gritar, não, se esse agressor continua, pede para essa criança correr, se essa criança, não conseguir correr, desse agressor, ensina a essa criança, a se comunicar com alguém, que ela ama, que ela tem confiança, que acredita nela, uma tia, uma professora, né, uma avó, que abraça, que essa criança se sente segura, precisamos falar sobre isso, e eu espero que o Mai Laranja, passe a ser um assunto, mais falado dentro do nosso país, eu, como criadora de conteúdo digital, que dou voz a vítima, estou aqui fazendo o meu papel, e eu peço a vocês, para vocês usarem uma roupinha laranja, postar uma foto no Instagram de vocês, fazer uma movimentação na internet, postar prints, entra no meu Instagram, compartilha, o que eu tenho postado lá, sobre abuso sexual infantil, e vamos dar voz, a ela é sua causa, se você também foi vítima, me manda sua história, no historias canal, de paulo, arroba de rei, ponto com, me siga nas minhas redes sociais, curta, comenta, compartilha esse vídeo, um beijo, até o próximo vídeo.